O Museu do Vinho de São João de Pesqueira é o melhor guia que eu conheço do Douro. Não é apenas um espaço museológico, é como se fosse mais um dos magníficos miradouros que encontramos no concelho. No caso do museu, vemos uma paisagem panorâmica da vinha e dos traços culturais de toda a região e num fio do tempo que percorre os últimos séculos. É sem dúvida uma excelente porta de entrada na região de Mercado do Douro e o testemunho não é apenas meu. Deixe-me transmitir-lhe esta inconvidência de muita gente que nos visita, dizer assim, nós fomos primeiro visitar as quintas e o Douro e depois é que viemos visitar o museu. Devíamos ter começado por aqui. Ou seja, o Museu do Vinho pretende ser, antes de mais, a introdução do conhecimento da região para que o turista depois possa partir para a descoberta daquilo que é fisicamente realmente o Douro. Porque levando daqui a informação que recolhe, ele vai olhar para o Douro de olhos diferentes com certeza. João Oliveira é o responsável do museu e um profundo conhecedor da história e das práticas da produção dos vinhos do Douro. É ele que nos vai conduzir nos três pisos da exposição permanente. Partimos da região de Mercado para o caso específico de São João da Pesqueira. Percebemos depois a evolução da paisagem da vinha, classificada como Património Mundial pela Unesco, e as qualidades dos diversos vinhos produzidos no Valquente, junto ao rio, ou nas abrasivas encostas de xisto, que mudam de cor em cada estação do ano. Na exposição, descobrimos ainda o engenho humano na construção dos secalcos e numa multiplicidade de instrumentos, desde o carro de bois para transportar os tuneis que tinham de ter matrícula às várias qualidades de pipas. Além de terem a função de armazenar o vinho e o envelhecer, elas têm uma característica que são também uma unidade de medida. Por exemplo, eu e o Rui somos viticultores, depois da Vindima, se nos encontrarmos aí no café, está um problema em Vindima? A primeira pergunta que você me faz é pipas é que tivéssemos. E depois há aqui um que me ora, por exemplo, é que no Dão e no Alentejo, uma pipa tem a capacidade de 500 litros. Aqui no Douro tem a capacidade de 550 litros. E porquê mais 50 litros? Reparem, eu quando disse ali no início de que a região foi de mercado para o vinho do Porto. Ou seja, era um vinho que depois, tal como ele, quanto mais velho, melhor. E, portanto, ele ia estar a estagiar nestas pipas anos. E então, aquilo que se presumia na altura era que 10% desse vinho ia precipitar, ou seja, a chamada borra. Esses 10% são os 30 e 50 litros que ela tem a mais capacidade. Também vemos os sejos de verga que os homens transportavam aos ombros com 60 a 70 quilos de uvas a subir os longos e esforçados sucalcos no ambiente ofecante e seco do Douro. À noite ainda iam pisar as uvas. Esta é uma das mais valias do museu. Não fica apenas pela exposição de objetos. Sim. Há sempre uma perspectiva de mostrar como é que se fazia e como é que se faz. De querer mostrar a evolução daquilo que foram os trabalhos ao longo do tempo no Douro. De qualquer maneira, o museu está muito mais direcionado para aquilo que é a compreensão do Douro. Em Pesarrégua, o Grande Museu do Douro tem uma perspectiva mais abrangente em termos de território. Por outro lado, o de São João da Pesqueira concentra-se mais no vinho. O Museu do Vinho de São João da Pesqueira é um museu mais específico. Portanto, ele centra-se naquilo que é o vinho. E centra-se muito também naquilo que é a história do Conselho de São João da Pesqueira. O Conselho de São João da Pesqueira é o conselho que mais vinho produz na região do Mercado de Douro. Dentro da região do Mercado, que maior área tem de território classificado como património da humanidade, que só o Conselho de São João da Pesqueira tem 20% da área total, a própria localização do Conselho dentro da região do Mercado é quase como que o coração no nosso corpo. É central e, portanto, isto possibilita-lhe ter aqui vinhos de grande qualidade e realmente com maior quantidade dentro da região. Mais um detalhe, o Conselho de São João da Pesqueira é o conselho que maior área tem em termos de margem ribeirinha. E, portanto, todos nós sabemos que para a produção de vinhos de Porto, há duas condições essenciais para que eles sejam vinhos de qualidade, antes de mais a idade das vinhas, e depois a altitude que ela está, dentre outros critérios, atribuir à uva as características ideais para o vinho do Porto. Em tempos de pandemia, somos incentivados para ultrapassar crises, renovar e até criar novos paradigmas, como sucedeu no Douro, com a devastação provocada pela Filoxera. Foi um insetozinho que começou a atacar as videiras, através da raiz, que as matou quase a totalidade no Douro. E, a partir daí, o Douro renasceu. A própria armação do terreno, a própria paisagem, sofreu alteração, porque as plantações passaram a ser feitas de uma outra forma. Foi esta renovação e o trabalho permanente dos homens que, desde a pioneira classificação da região de Mercada do Douro, em 1746, até aos dias de hoje, se preservam dois produtos de excelência. Exatamente, o vinho e a vinha. Em termos económicos, a região é a atividade principal, portanto, é o vinho e o vinho. E depois, todas aquelas que acabam por ser também atividades secundárias. E complementares, como é o caso do turismo, que está em franca expansão aqui no Douro, e que acaba por ser um complemento extraordinário para aquilo que é a economia local. Há um novo desafio, as alterações climáticas, e a necessidade de se adaptar à plantação de algumas castas a altitudes diferentes. Falta um dos aspectos que mais me impressionou, a arquitetura do edifício. A surpreendente beleza e imaginação, a forma como o visitante é encaminhado no interior com a utilização de materiais locais associados à vinha. Um exemplo é a estrutura metálica com curvaturas semelhantes à dos aros que rodeiam as pipas de carvalho. Os arquitetos que estiveram na origem desta construção, eles tiveram esse cuidado. E há aqui uma característica que eu gostava de referir. Na altura, este desafio é lançado, é de dois jovens arquitetos que estavam na fase final. Portanto, isto foi o trabalho final de curso deles, de mestrado em arquitetura. Como é que nasce a ideia do Museu do Vinho aqui? Há o Museu do Douro na Régua, certo? E o Museu do Douro tem um modelo de gestão diferente desse. Portanto, o Museu do Douro é uma fundação. E o Museu do Douro tem, na altura, e bem quanto a mim, tem a ambição de criar, dentro da região de Mercada, museus temáticos. Ou seja, sobre o chapéu do Museu do Douro, portanto, criar museus temáticos nos conselhos da região de Mercada. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, de dois que acabaram por ser feitos. O Museu do Pão em El Jó e o Museu do Vinho aqui em São João da Pesquera. O que é certo é que se levantava aqui a questão do financiamento, porque isto era um projeto megalómano e, portanto, envolvia realmente muitas verbas. E, a determinada altura, portanto, o Museu do Douro vê-se quase que obrigado a deixar cair este projeto. Só que, em todo este processo, em todo este caminho, o Museu do Douro vai lançando o desafio a universidades que têm licenciaturas e mestrados em arquitetura para que sejam elaboradas ideias, portanto, acerca desses edifícios para albergar esses museus temáticos. Nós tivemos, eu digo que tivemos a sorte, porque, de facto, o edifício que está aqui é um edifício magnífico e, sim, cheio de significado em termos de materiais, em termos da própria arquitetura. Quem ficou com o estudo destas ideias foi a Ana Bola Coelho e o João Abreu. A Teleção do Porto foram eles que desenvolveram depois este projeto, que, mais tarde, e depois de cair toda esta ideia do Museu do Douro, o município lança a candidatura na altura ao crânio. E, sim, foi aprovado. O museu recorre a material multimédia, incentiva a interatividade e tem excelentes fotografias antigas, que nos ajudam a entender a dimensão da mais vasta e imponente obra humana em território português, conforme afirmou o geógrafo Orlando Ribeiro.